Eu sou parecido com você na aparência O que te diferencia de mim é a minha competência Essa é a diferença na função do instrumental Você vai tentar comigo, mas você não vai ganhar bem, limão Pra você ver, eu deixo pra depois Você me ganhou na seletiva por causa da 022 Aí você ganha de bobeira, me ganhou, levou a 022 Os primo e a família inteira Eu não quero você ganhar, eu só pra você ver Que no freestyle se concretizar Não adianta matar o maracá, irmão Você não for uma maconha ou fuma, não Na verdade, você vai e vai roubar, você é a pessoa passando vergonha Porque você vai tentar comigo, sabe que seu filho é chico-sizimo Porque você é muito fraco, aí você se considera como amigo Ele falou que você fecha com a firma, aceita Perguntei a miseria e fecha com a firma E nem a miseria e só afirmou O que difere é a competência, sim, isso é incrível É que sua competência perto de mim é inadmissível Irmão, a rima não é currícula Perto da sua, sua competência aqui com a minha é ridícula Cê entende uma parada na levada Não me olha com essa cara de quem não tem namorada E teve um barulho que eu te falo Como que eu ganhei com panela que se nem era em São Gonçalo Você é tão merda, você sempre chora Eu ganhei na porra do pé do morro que você mora Então, mano, eu chego até o fim Os cria da sua favela faz barulho para mim Cê entende uma parada, eu vou dizer Cê sabe, mano, que o bagulho é proceder Aí, mano, que eu chego aqui na lata Os caras sempre falam que eu não merecia estar no sonal E não tiro minha vaga O bagulho é até engraçado, mano Eu vou chegando, sabe, que eu vou te explicando Vou tirar a vaga de samurai E não vai ter concorrência Chegou, bateu de frente e mostrou que não tem competência Eu não te ganhei com panela E se é uma brisa, te ganharia no Maracanã lotado Com todos com sua camisa Cê entende a parada, eu vou ser Nintendo Se ganharia se eu fosse chapecoense do Flamengo Só pra ter uma dimensão Porque cê sabe, mano, que eu chego na visão Porque o bagulho é muito sério Que eu chego na visão Inverte, chapecoa é você Que eu tô na primeira divisão O bagulho é sério, freestyle outro nível Cê sabe, mano, aqui Você sabe, isso é incrível Mano, cê sabe que na rima eu caso seu fim Minha vitória é estar lá no nacional A sua é ganhar de mim Cê entende a parada Cê rima como eu Cê faz como eu Mas não é melhor que eu Cê entende a parada Para de imitar Cê pode até ganhar Mas não chega no patamar Ai, mano, eu chego no microfone Você ganha as batalhas Só quando eu não consigo pôr o nome Caralho Eu tenho panela lá Nem sem G Eu mando bem Quer dizer que cê lutei lá Mas aqui lutei Que cê tem O que cê tem que ir de G Ai, não adianta cê vim se encontrar de G Não pareço com você Nem tento te imitar Nem tento te imitar Batalha com você Eu vou bater em gato Mundo esperando ele me ar Porra, cê entende a rima Eu lutei agora Eu fiz pra hora Pra ver cê que esse é o clima Eu lutei só vaga Já falei por quê Cê vai tentar comigo Mas não aguenta nesse proceder Na verdade, mano Aqui eu mando o fim Cê vai crescer Cê pode cantar no nacional Que eu vou dar lá pra te aplaudito É isso É isso Humildades, exercências Que precisamos proclarecer É isso Rapaziada FP, Samurai, Samurai e FP Repetindo para não acupundir FP, Samurai, Samurai e FP Mão pro alto e barulho Sobra quem gostou mais da rima da FP Mão pro alto e barulho Samurai Confirmando Mão pro alto e barulho Samurai Mão pro alto e barulho de FP Mão Samurai para a final Samurai